Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o Fundo Imobiliário Rect11. Olha só meus amigos, o Rect11 ele vem aqui com a sua cotação a R$ 51,40. Isso no fechamento ainda do pregão do dia 7, ok? A gente já está gravando aqui o vídeo no dia 9 de junho e ele ainda não liberou, ok? Pra gente o início da cotação. Veja, já está gravando já por volta aqui das 10h13. Temos aqui, nos últimos 5 dias ele vem subindo R$ 1,40, equivalente a R$ 2,80. Muita gente vendeu aqui cotas do Rect11 quando saiu a notícia do corte, né? Aqui da redução nos dividendos. Ele anunciou antecipadamente, eu já sabia. Inclusive eu expliquei pra vocês o motivo de eu ter saído do Rect11 mais uma vez, né? Eu já saí do Rect no passado, entrei e agora saí de novo. Eu expliquei pra vocês o motivo da minha venda. Eu consegui vender antes dessa queda, ele caiu aqui em um dia. Olha só pra vocês verem, né? Mais de 10% em um dia somente. Por quê? Por causa desse corte que ele vai ter aqui nos dividendos. Não é corte, é uma redução. Ele não está cortando por cortar. Eu expliquei pra vocês e eu vou revisar rapidamente daqui a pouquinho. Porém, antes, eu queria pedir você que é novo por aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos. E claro, quem gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei. É de graça. Clica aí nesse joinha. É de graça e não paga nada. Qualquer dúvida ou sugestão, já comenta aqui pra mim logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas e bora pro vídeo. Temos aqui que nos últimos seis meses o fundo traz pra gente uma queda de 2,70. Vem aqui caindo mais de 5%, porém ele pagou dividendos durante todo esse período. E o motivo dessa queda, a gente já sabe, eu já expliquei pra vocês, é o quê? A queda, ela veio acontecendo com alta na taxa de juros no mundo afora. A gente viu países no exterior aumentando juros, Estados Unidos, principalmente Brasil, mantendo também a Selic em patamares elevados. O que trouxe o quê? Uma atratividade muito maior para a renda fixa. Muita gente vendeu fundos imobiliários e foi pra lá. Outro ponto foi que o próprio provento do fundo veio ali tendo aquela leve estabilizada. Muita gente achou que ia ser uma coisa e, de fato, não foi. E olha só, já nos últimos 12 meses aqui, o fundo vem com a queda de 6,87. E sobre dividendos, quanto que ele pagou? Ele pagou somente 6 reais, ok? 11,82 é o dividend yield sobre essa cotação atualizada. Lembrando que ele chegou à mínima de 49,46. Isso nos últimos 12 meses e a máxima foi 64,17. Eu vou mostrar qual é o valor patrimonial do fundo para vocês. Como assim, Lucas, o valor que seria justo? Ele tem o valor patrimonial de 97,70. Atualmente, temos um desconto de 45%. Mas eu chamo a atenção de vocês para o seguinte questionamento. Ele tem uma dívida. E como a gente já viu em outros fundos recentemente, já comenta aqui quem é que sabe qual fundo que eu trouxe. Trouxe aí XPPS, XPIN, viu? A gente tem fundos, meus amigos, que devolveram e até venderam imóveis que ele tinha comprado por alavancagem. Às vezes, o fundo não consegue pagar. Às vezes, aquela dívida se torna um pouquinho grande e complicada. E o fundo pode vender, pode entregar muitas vezes esse patrimônio para estar quitando aquela dívida. E o que? Nem distribui muitas vezes uma amortização. Então, a gente não sabe qual a situação do fundo. O porquê que ele está reduzindo esse dividendo, eu já expliquei para vocês e eu vou revisar agora. Vamos lá para vocês visualizarem. Lucas, o que aconteceu com o fundo que vai diminuir o dividendo? Está aqui. Todos os meses eu trago pelo menos um vídeo sobre o Rect11. E eu expliquei para vocês no último sobre a questão de passivos. Passivo é o quê? Uma dívida. É algo que te toma dinheiro. O fundo tem CRI barra 1, barra 2, CRI Evolution. E ele não estava ainda pagando esses outros CRIs. O que vai acontecer? Ele vai começar a pagar. Ele iria começar a pagar a partir de outubro. Então, sim, lá em outubro, a gente já conseguia o quê? Visualizar uma queda nos rendimentos, uma queda no dividendo, para ele poder pagar uma dívida que ele tem. Quando ele terminasse de pagar essa dívida, o patrimônio líquido do fundo, o ativo dele aumenta. Por quê? Porque ele quitou, agora é dele. Ele fez um endividamento para poder fazer esse investimento. É assim que funciona. Por causa que ele vai começar a pagar, estava em um período de carência, caem os resultados do fundo. Consequentemente, cai o dividendo. Entendeu? É isso que funciona. Ah, Lucas, você sabia? Não sabia, não. É isso aqui, análise mesmo. Trazendo para vocês, todos os meses eu trago. Entendeu? Só que ele liberou para a gente um aviso com antecedência. Eu achei que seria em outubro. E acabou que ele liberou com antecedência. Ah, e como é que você vendeu? Então, eu vendi antes mesmo. Porque eu via um corte na taxa Selic e os fundos imobiliários iam subir. Outros fundos que eu tinha interesse, que eu poderia manter por um prazo maior, mais longo prazo. O que eu fiz? Eu vendi. Tanto o Rect quanto o Torred. Fiz a venda e comprei outros fundos imobiliários. Quem acompanha aqui já sabe qual que é. Eu vou contar só no próximo vídeo. Todo vídeo que eu comento sobre algum fundo que eu tenho ou que eu vendi, eu conto. Então, acompanha aqui. Já inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok? E vamos lá. Continuando. Para quem não conhece o fundo, ele é um fundo de lajes corporativas. Que isso, Lucas? E imóveis. Na página número 7, ele traz aqui para vocês. Olha só. Todos estes. Barra. É o CRI. Onde tem o quê? Uma dívida. Ainda não é do fundo. E Evolution. Também. Continuando. São imóveis de altíssima qualidade. Todos são classe A. Ainda a gente tem uma vacância de quase 10%. Segundo ponto negativo. Se tem vacância, tem o quê? Tem imóvel que não está gerando receita e gera despesa, manutenção, limpeza e afins. Tem que estar pagando. E não gera o quê? Resultado profundo. Fora isso, tem juros que vai crescendo, crescendo, crescendo. E ele ainda não estava pagando. Estava em período de carência. Ele fez uma última emissão, que foi a emissão que fez eu vender as cotas do fundo no passado. Era uma emissão somente para pagamento de dívidas. Já tinha anunciado tudo certinho. Deu para poder calcular que o dividendo iria cair. Quando o dividendo cai, o mercado emociona. Sai todo mundo vendendo. É algo que sempre, sempre que eu vi aconteceu. Pode ser que nesse momento da queda para os 40 centavos, o mercado não venda. Eu sempre vi esse movimento acontecer. Por isso eu vendi com antecedência aqui em 2021. E de fato aconteceu. A cota foi caindo, caindo, caindo. Quando ela passou para esse patamar de 50, 55 e começou a subir, eu achei que o fundo ia estabilizar. O que eu fiz? Voltei a comprar aqui a 63. Ok? Olha só, comecei a comprar a 50 e pouco, 60, 63 e voltei, continuei comprando, comprando, comprando. Em menos de, tem menos de um mês que eu vendi aqui. Por quê? Porque eu visualizei esse pagamento de outubro. Sim, eu sabia que o mercado ia reagir antes porque o mercado precifica o futuro. Então, a gente chegando já no mês de agosto, mês de setembro, eu sabia que já teria sido anunciado essa precificação tudo certinho. Então, o que eu fiz? Vendi com antecedência e aproveitei para poder comprar fundos que ainda não tinham subido e eu tinha interesse. Antes que a Selic tivesse o corte e esses fundos subissem, já não ficasse tão interessante. Foi por isso que eu vendi nesse momento. Não porque eu sabia. Ok? Foi sim um movimento ali meio que de sorte, mas sim um movimento pensado. Foi tudo calculado. Só explicando para vocês. Mas vamos lá, sem mais enrolação, quanto que o Rect vai estar pagando esse mês? Esse mês, ele já vai estar pagando o novo dividendo de R$0,40. O dividendo já teve a redução aqui. Olha só, 0,77% é o yield e ele vai manter o pagamento já mais ou menos aqui nesse patamar. Ok? O pregão ainda não abriu. Provavelmente, os próximos pregões, o mercado já irá precificar aqui as cotas do Rect11. Se vai subir, se vai manter, a gente ainda não sabe. Só saberemos quando o pregão estiver em jogo, meus amigos. Infelizmente, não tem como mostrar mais quanto eu iria receber, porque eu já não tenho mais cotas aí. Mas imagina, você com 10 cotas receberia R$4,00 com 100 cotinhas do Rect11. Estaria recebendo R$40,00 aí por mês. E o famoso número mágico hoje seria mais ou menos ali 120, 130 cotas do Rect11 para você comprar. Todos os meses, uma cotinha sem tirar um centavo do seu bolso. Ficou com alguma dúvida? Deixem para a gente nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana. Bons investimentos. E até a próxima.